OK Aqui é João Paulo eu sou um do sócio aqui do nosso canal CinePlayoff E eu quero fazer um pedido pra vocês, um pedido especial Pra motivar você que está nos expandindo, inscrevendo ativando o sininho de notificações Você está recebendo todos os vídeos que são postados e de longa Nerd vídeo aí é compartilhe nosso canal eu vou contar com vocês peço ajuda com vocês resposta nos ajudando tá e eu conto com cada um de vocês é isso aí se inscreva lá ative as notificações e hoje ainda nós temos vídeo eu espero vocês gostam de seu comentário compartilhe aqui em cima é é é é é é é é My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes 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 Tchau, tchau. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify the strength of mine. My weakness comes and goes. 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 It goes, it goes, it goes. My weakness echoes in my soul. My weakness comes and goes. It goes, it goes. My weakness comes and 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 goes. My Baby won't you let the lights shine through For you Baby won't you let the lights shine through Bien don't you let the lights shine through Baby won't you let the lights shine through Baby won't you let's have the light A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?